Olá galera, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula 32 em Física. Eu dei uma interrompida somente por alguns momentos nos vídeos de Enem. Me solicitaram fazer um vídeo sobre dinâmica, os princípios das forças. Então eu estou dedicando o vídeo hoje para a dinâmica, os princípios da dinâmica. Tudo bem? Então eu vou fazer alguns exercícios passo a passo, como eu sempre faço no meu canal. E eu peço a vocês que se inscrevam, quem não é inscrito, compartilhe e divulgue meus vídeos. Está de bom tamanho, servindo para muita gente, porque os próprios comentários estão me dizendo, estão orientando bem os alunos. Então vamos lá. Primeiro exercício da aula 32 em Física, está dizendo assim. Uma partícula está sujeita a ação de três forças, F1, F2 e F3, cuja resultante é nula. Sabendo que F1 e F2 são perpendiculares entre si e suas intensidades valem respectivamente 6 N e 8 N, determine as características de F3. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho, focalize bem o enunciado grandão, para que não surja nenhuma dúvida. Está aqui o esquema do desenho. Então aqui F1, a direção, F2 e o F3. Tudo bem? Então agora eu vou passar a resolver o desenvolvimento desse primeiro exercício de Física. Eu vou diminuir aqui a tela. Tudo bem? Então vem comigo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar Pitágoras, para mim achar o valor da força 3. Tudo bem? Pode ver, eu tenho um retângulo, tá? E eu tenho F1 e F2 no enunciado. F1, tá? F1 vale 6 N e F2 vale 8 N. Então, para resolver a terceira força, você tem que aplicar Pitágoras. Então, vem comigo. F3, F3 ao quadrado é igual a F1, né? Vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tudo bem? Então, F3 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, força 3 ao quadrado é igual a 36 mais 64. F3 ao quadrado é igual a 100. Tudo que está ao quadrado na matemática pede raiz. Então, força 3 é igual a 10 N. Tá aqui, ó. Simples e fácil de resolver e fácil de entender. Tá bom? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu focalizar melhor aqui. Tá aí a resolução do exercício 1. Mas ainda está pedindo o quê? As características de F3. Bom, então, vamos para as características. Eu vou escrever, né? E vocês vão acompanhando aí, que eu vou escrever no cantinho aí. Bom, vamos lá. As características. Car-a-qu-te-rísticas. F3. Tem intensidade? Tem. Intensidade? 10 N. Pronto. Essa é uma das características. Vem mais. Aguarda. Bom, vamos lá. Direção, a mesma, né? Vamos lá. Direção. Direção. Direção, a mesma. A mesma, né? A mesma, né? A mesma da resultante, tá? Resultante. Resultante. De F1. De F1 e F2. Tem a mesma direção. Então, as características F3 tem a intensidade de 10 N, tá bom? Depois, direção. A mesma direção da resultante de F1 e F2, tá bom? Sentido contrário. Agora, sentido contrário. Importante isso. Sentido contrário. Sentido contrário. Sentido contrário da resultante de F1 e F2. Da resultante de F1 e F2. De olhar para o exercício, olha só. Deixa eu diminuir aqui. De olhar para o exercício, você já vê que é contrário a resultante de F1 e F2. Tá bom, galerinha? Tá aí o primeiro exercício longo, mas bem explicado, passo a passo, para que vocês possam compreender. Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Agora, eu vou virar a página para o segundo exercício. O segundo exercício da aula de hoje, 32 em Física, está me dizendo assim. É da Pucampi, São Paulo. Submetida a ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta, com movimento uniforme. A figura abaixo representa duas dessas forças. F2 igual a 12 N, tá bem visível aí. E F1 igual a 5 N, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A terceira força tem módulo. Então, vamos calcular a terceira força. Galera, eu vou projetar aqui para o que vocês entendam, tá? Eu vou fazer a risca aqui. Não vou nem usar régua. Beleza? Então, está aqui, ó. F1, aqui F1, mais F2. A gente resolve por Pitágoras também. Então, F1 e F2, a diagonal, né? Então, eu vou fazer o quê? A terceira força tem módulo. Então, F1 mais F2, opa, igual F3, tá bom? Então, eu posso usar aqui que módulo de F1 mais F2 ao quadrado é por Pitágoras. Opa, deixa eu focar aí. Às vezes, embaixo aqui eu tenho que prestar mais atenção também no que eu estou gravando. Então, F1 mais F2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tá? Que são essas duas forças aqui, ó. Eu peguei F1 e F2, elevei ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Então, módulo de F1 mais módulo de F2 ao quadrado é igual a 25 mais 144, tá bom? Então, módulo de F1 mais módulo de F2, às vezes eu esqueço de colocar a setinha, tá? Mas não tem problema não, igual a 169, tá aí. Então, módulo de F1 mais F2 igual a 13. Então, já posso partir para F3, módulo de F3 igual a 13 N. Essa daqui é a resposta do segundo exercício da aula de hoje de Física 32. Deixa eu focar melhor aqui, ó. Aí, deixa eu... Aqui, ó. Opa! Aí, pronto. Então, alternativa D, 13 N. Tá aí, ó. Grandão, para que vocês possam visualizar, né? E comentar, se for preciso, no meu canal. Se inscreva, quem não é inscrito, se inscreva, que eu estou fazendo bastante vídeo de Física e Matemática. Bom, vamos lá. Partindo agora para o terceiro exercício da aula de hoje, Princípios da Dinâmica, tá bom? Eu vou pegar aqui o exercício 3, né? Tá bem grandão aqui o vídeo, né? Eu aumentei o foco da câmera. Então, exercício 3. Uma partícula de massa 2 kg está em repouso quando, a partir do instante T₀ igual a zero, passa a agir sobre ela uma força resultante constante de intensidade 6 N. Item A, calcule o módulo da aceleração da partícula. B, trace o gráfico de sua velocidade escalar em função do tempo, desde T₀ igual a zero até T₁ igual a 4 segundos. Bom, inicialmente eu tenho aqui, item A, F é igual a m vezes A, tá bom? Pela segunda lei de Newton. Então, a força de intensidade foi dada no exercício de 6. 6 igual a massa, que é 2 kg, tá aqui ó, 2 vezes A, tá bom? Então, 6 sobre 2 é igual a aceleração. Então, aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado, tá aqui. Beleza? Agora, o que eles estão pedindo no B? Trace o gráfico da sua velocidade escalar em função do tempo, desde T₀ igual a zero até T₁ igual a 4 segundos. Bom, aqui o item B, eu vou fazer a função, né, V é igual a V₀ mais AT, para que eu possa traçar o gráfico, tá pedindo o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, primeiro você aplica a função, V é igual a zero mais 3 de aceleração, vezes o T, tá bom? Então, V, então V é igual a 3 vezes 4. Por que 4? Porque foi dado no exercício, T₁ igual a 4 segundos. Então, V é igual a 12 metros por segundo, tá bom? O que eles estão pedindo? Para fazer o gráfico, tá? Então, o gráfico eu vou fazer aqui nesse espaço que eu tenho aqui na folha, tá bom? Então, deixa eu visualizar melhor aqui para vocês, tá? Isso, tá aí ó. Então, agora eu vou fazer o gráfico que eles estão pedindo. Então, vem comigo aí que é simples o gráfico também. Então, aqui ó, eu tenho V metros por segundo, tá? Que é 12, aqui eu vou traçar o 12, aqui é o zero, e aqui eu tenho 4. Vou pôr aqui 4T em segundos, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse é o gráfico que eles estão pedindo. Espera que eu vou focar melhor se não está bem visível. Aí ó, esse é o gráfico que eles estão pedindo para traçar o gráfico. Tá aqui ó. Tá aí galera, foi resolvido o terceiro exercício da aula de hoje, né? Princípios da dinâmica. Tá aí grandão, tô levantando grandão. A resolução e o gráfico por último, tá bom galerinha? Bom, galerinha, o quarto exercício, tá dizendo assim, o bloco da figura tem massa igual a 4 kg, está sujeito a ação exclusiva das forças horizontais, F1 e F2, tá? Uma força contrária à outra. Sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 30 N e 20 N, determina o módulo da aceleração do bloco, tá bom? Então, esse daí resolve assim, F, força de intensidade, né? É igual a F1 menos F2, tá? Então, F é igual, F1 foi me dado como 30 N, então é 30, né? Menos 20 N, tudo bem? Então, a força é igual a 10 N, a força resultante, tá bom? Vamos lá, determina o módulo da aceleração do bloco, tá? É, pelo princípio, né? Princípio, 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 princípio fundamental, fundamental da dinâmica. Dinâmica. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, eu tenho que F é igual a M vezes A. Força é igual a massa vezes a aceleração. Nós encontramos a força de 10 N, então 10 no lugar do F, é igual a massa, que foi dado no enunciado de 4 kg, tá aqui, ó, 4 kg, tá bom? Então, F é igual a 4, 10 é igual a 4, que multiplica A. Então, 10 dividido por 4, igual a aceleração. Então, a aceleração nada mais é do que 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a resposta do quarto exercício da aula de hoje. Tá aí, galera, grandão, tá? Pra que vocês possam ter um bom esclarecimento da resolução do exercício. O enunciado tá aqui. Beleza, galerinha, ó? Não esqueça de deixar o like. Agora, o quinto exercício da aula de hoje, também vou fazer o passo a passo. Bom, tá dizendo assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Uma partícula de massa 4 kg parte do repouso no instante T0 igual a 0, sob a ação de uma força resultante constante. Sabendo que no instante T igual a 2 segundos, sua velocidade escalar vale 10 metros por segundo. Calcule item A, aceleração escalar da partícula. Item B, a intensidade da força resultante. Vamos lá. Bom, então, item A. Eles estão pedindo aceleração, tá bom? Aceleração. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu melhorar o foco aqui da imagem. Então, vamos lá. É, aceleração igual delta V sobre delta T. Então, a aceleração nada mais é do que 10, tá? 10 metros por segundo. Aqui, ó. Delta V, 10 metros por segundo, sobre tempo de 2 segundos. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Primeiro item. O segundo item, a intensidade da força resultante. Então, B. Segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, nós temos que força é igual massa vezes aceleração, tá? Então, a força nada mais é do que a massa de 4 quilos, tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó. Massa aqui, 4. Deixa eu aumentar o foco aqui, ó. Então, 4 vezes aceleração, que é 5, tá? Então, a força nada mais é do que 20 Newton. Está aqui. Item A e item B do quinto exercício. Está grandão para que vocês possam enxergar bem e visualizar o quinto exercício da aula de hoje. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E agora, o último exercício. Está aqui, ó. Sexto exercício. O esquema a seguir representa uma partícula de massa igual a 1 quilo, sujeitação exclusiva das forças F1 e F2 perpendiculares. Sabendo que módulo de F1 igual a 3 newton e que módulo da aceleração resultante da partícula vale 5 metros por segundo ao quadrado, determine módulo de F2. Então, aqui também, ó. F pela segunda lei de Newton. Vou escrever aqui. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Deixa eu focar melhor. Segunda lei de Newton. Eu tenho que F é igual a m vezes A. Tá? Então, F é igual a massa de 1 quilo vezes 5 de aceleração. Então, F é igual a 5 newtons. Bom, está pedindo o quê? Agora, o módulo de F2. Então, eu vou fazer o esquema aqui, ó. F1 ao quadrado. Tá? Você resolve por Pitágoras. Mais F2 ao quadrado igual a F. Eles estão pedindo F. Então, eu vou pôr F ao quadrado. Tá? Eles estão querendo módulo da força 2. Tudo bem? Então, eu tenho que 3 ao quadrado mais F2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que foi o que nós encontramos aqui. Beleza? Então, aqui vai dar 9 mais F2 ao quadrado é igual a 25. Então, F2 ao quadrado é igual a 25 menos 9. F2 ao quadrado é igual a 16. Portanto, F2 nada mais é do que 4 newtons. Tá aí, galerinha. Vídeo de princípios da dinâmica, tá? Então, eu fiz 6 exercícios na aula de hoje. Fiz o passo a passo, tá? Deixei um pouquinho hoje as aulas de ENEM, mas eu continuo. Galera, fiquem todos com Deus e abraços! Tchau, 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 tchau!